Olá, eu sou a DJ Miria Alves e eu vim aqui contar para vocês como é o mundo do DJ ou das DJs, porque hoje nós temos muitas mulheres também que fazem parte deste universo. Bom, eu sou a Miria, que começou a tocar com 18 anos, eu tenho 10 anos de carreira, comecei tocando com toca-discos, com vinil, comecei tocando hip-hop, comecei tocando música brasileira e conforme os anos foram passando, eu fui evoluindo nas minhas pesquisas musicais. Já trabalhei com diversos artistas como Tássia Reis, Lineker, Brisa Flow, já trabalhei com grupos de rap, já tive a oportunidade de abrir o show do Racionais, então a música, a discotecagem me levou para muitos lugares e é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse momento, certo? Bom, primeiro vamos entender o que é o DJ, né? O DJ é o responsável por fazer o baile, o DJ é responsável por fazer a festa, é ele que faz o movimento acontecer. Então, se você é aquela pessoa que tem um bom gosto musical, que todo mundo adora ouvir o seu som, todo mundo gosta da sua pesquisa, todo mundo gosta daquelas playlists que você monta, saiba que você já tem aí o primeiro feeling, você já tem aí o primeiro requisito que um DJ precisa ter, bom gosto musical, saber encaixar as músicas no momento certo, né? E só quem realmente aprecia a música consegue fazer isso. O DJ, então, ele é responsável por essa ação imediata, que é saber escolher as músicas, saber encaixar as músicas no momento certo e ter, a partir daí, o movimento de fazer as pessoas dançarem, curtir a baile, curtir a festa, curtir aquele churrasco de família, curtir aquele encontro com os amigos, né? E a gente começa treinando isso, normalmente, naquelas playlists que a gente vai montando pra ouvir mesmo no particular. Quando a gente compartilha isso com os amigos, a gente descobre que as pessoas gostam disso. E foi assim que eu me descobri DJ. Eu comecei andando de skate e, através do skate, eu comecei a conhecer diversos raps nacionais, comecei a conhecer diversas músicas, né? Hip-hop, de vários gringos, de vários grupos de raps gringos. E, a partir daí, eu comecei a montar as minhas próprias pesquisas. E, quando eu compartilhava com as minhas amigas, elas achavam legal e queriam ouvir. E foi a partir daí que eu entendi que eu poderia, então, trabalhar como DJ. Descobri que existia uma profissão pra quem tem bom gosto musical. Então, esse é o primeiro requisito que você precisa ter. E, a partir desse momento, você consegue trabalhar com isso. Você consegue ser remunerado por isso, né? Então, eu vou falar mais sobre essa parte. Mas, saiba que o DJ é responsável por fazer o baile acontecer. Ele é responsável por fazer as pessoas dançarem. E pode ser em qualquer lugar. Desde uma festa com os amigos na sua casa, a um grande baile, a um festival. Abre um show, como eu tive a oportunidade de abrir, show do Racionais, como eu compartilhei com vocês aqui. Então, o DJ tem diversos lugares onde ele pode se movimentar. E tudo isso, através da música. Tudo bem? Quero mostrar pra vocês como é que se iniciou a carreira de DJ nos nossos primeiros equipamentos. Eu falei aqui o que a pessoa como DJ faz, mas existe um universo gigantesco no mundo do DJ. E eu quero mostrar pra vocês como é que vocês podem... Qual foram os primeiros equipamentos que os DJs usaram? Eu tenho certeza que você já viu esse equipamento na sua casa. Provavelmente a sua avó já teve. Provavelmente o seu tio já teve. Todo mundo tem um tio, uma avózinha, que já teve os primeiros equipamentos que os DJs também começaram a usar pra fazer os primeiros bailes. Vamos ver? Bom, então agora vamos conhecer os primeiros equipamentos utilizados pelos DJs. Pra começarem a discotecagem, né? Aqui vocês estão vendo toca-discos e mixer. Toca-discos é uma coisa que com certeza a sua mãe, ou seu pai, ou a sua avó, ou a sua tia já teve em casa. Porque sim, foi um equipamento já doméstico utilizado dentro de casa. Vendia nas casas Bahia da Vida, nas magazines... Na magazine não que não existia, né? Mas nas casas Bahia da Vida, naquelas lojas que vendiam coisas eletrônicos pra dentro de casa. Você poderia encontrar um parte de toca-discos 3 em 1. Com certeza a gente já deve ter ouvido falar sobre o 3 em 1. E esse aqui é um modelo específico para DJ, claro. Mas também com a mesma função de ouvir música. Assim como você poderia ouvir na sua casa. Então os DJs começaram a tocar com toca-disco. Disco de vinil. Aonde também provavelmente você já deve ter visto um na sua casa, né? Então aqui são gravadas as músicas, aonde o DJ seleciona e ele consegue tocar, né? Então a gente tinha o toca-disco, o vinil, o mixer, que é responsável por levar um som de um lado pro outro. E o outro toca-disco. Por que dois toca-discos? Porque o baile não pode parar de jeito nenhum. O DJ solta a música desse lado, prepara a música pra soltar do outro, libera. Depois toca a música desse lado, depois do outro e assim a festa continua. Tudo bem? Então vamos conhecer aqui um pouquinho de cada um desses equipamentos. Para utilizar o toca-disco você precisa ter o agulhas. Essas daqui são as agulhas. Por quê? Porque quando você encosta essa agulha no vinil, aqui é como você consegue transmitir e reproduzir a música, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu conecto a agulha ao toca-disco. Certo? Tá encaixado. Eu coloco o vinil aqui, encaixo a música e eu ligo o toca-disco. Certo? Ainda não saiu música, mas vai sair. Aguenta aí. Então, essa é a primeira função que a gente começa a utilizar o toca-disco. O mixer, que é isso que vocês estão vendo aqui, que parece uma mesinha de som, ela é responsável por captar esse áudio aqui. Então, através dessa música que está sendo tocada aqui, você consegue ouvir pelo mixer. E como isso acontece? Com o toca-disco. Ó, esse aqui é o cabo do toca-disco conectado ao mixer. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui. Esse toca-disco que está com o vinil, eu vou conectá-lo aqui. Certo? E aí, ó, vocês já vão ver que está saindo aqui, né? Está saindo aqui já uma luz. Isso já é a música. Olha só. Viram? Então, ó, vou voltar para vocês verem agora tudo montado. Sem luz. Conecto a agulha no vinil. A luz acende. E, ó, música. Tudo bem? Então, o mixer, ele é responsável pela reprodução da música. E a mesma coisa a gente faz aqui desse lado. Vou mostrar para vocês. Mais uma vez aqui. A nossa agulha. Tudo bem? Bom, vou soltar aqui. A gente encaixa aqui do lado. Tudo bem? Coloca um disco. Esse é um disco compacto. É uma versão menor, mas que também tem música. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Eu encaixo aqui do lado. A mesma coisa com o toca-disco aqui. Tudo bem? E, ó, olha só. Olha só. A luz já acendeu. Viram? Música. Certo? Então, é por isso que a gente utiliza dois toca-discos. Porque se está tocando essa música desse lado, eu libero a próxima música aqui. Eu vou preparando a próxima música aqui. Soltei essa música, eu preparo a próxima música aqui. E assim eu vou trocando. E era assim que os DJs faziam, trocando os discos de vinil. Mas, Miriam, ainda hoje se utiliza toca-disco? Sim. Muitos DJs ainda utilizam toca-disco. Porque existem já equipamentos modernos, placas de áudio, que você pode conectar a esses modelos de toca-discos para conseguir tocar músicas em MP3. Que são aquelas músicas que a gente utiliza no computador, que a gente escuta pelo nosso celular. Tudo bem? Então, sim. Ainda dá para usar. E uma coisa legal é que o mixer, ele ajuda a gente a equalizar as músicas. Então, olha só. Vê se vocês conseguem perceber. Eu consigo alterar o grave dessa música. O médio dessa música. E o agudo dessa música. Isso é legal, porque às vezes você está ouvindo uma música com uma qualidade um pouquinho inferior, né? Você consegue fazer o ajuste dessa música, equalizando ela. Tudo bem? Aqui é o volume do mixer. Ó, eu tiro todo o volume. Ou eu posso aumentar muito. Mas, a gente nunca aumenta o som 100%, tá? Sempre no verdinho aqui. Porque se ele chegar no amarelo ou vermelho, significa que a música pode estourar. E isso não é legal. Isso pode atrapalhar na hora que você estiver transmitindo a sua música pelas caixas de som. Tudo bem? Bem simples, né? Aqui também é o volume individual. Tudo bem? E aqui, ó, é onde eu escolho a música que eu quero tocar. Tô desse lado, vou pra esse lado. Tô desse lado, vou pra esse lado. Tudo bem? Então, é assim que a gente consegue apresentar as músicas nos bailes. É uma barulheira, é meio bagunçado. Mas, claro, na hora do baile, você não vai fazer isso aqui de escolher uma música ou outra aberto pro público. O público não pode ouvir isso aqui, ó. Vamos colocar a próxima música aqui. O público não pode ouvir essas trocas, ó. Você faz isso de uma forma organizada. E como a gente faz isso? Vou apresentar pra vocês agora o segredinho final. Que, inclusive, pode ser o primeiro investimento que você pode fazer como DJ. Aqui, nesse casezinho, tá guardado a grande ferramenta do DJ. Sim! O fone de ouvido. Claro! A gente não vai fazer aquela barulheira toda de trocar uma música e outra sem o fone de ouvido. Certo? Então, olha só. Eu vou encaixar o fone de ouvido aqui. O DJ vai pôr o fone na cabeça. Vai preparar as músicas através do fone de ouvido. Então, aqui, e com o meu fone, eu consigo preparar as músicas sem o público ouvir e apresentar só na hora realmente de tocar. Tudo bem até aqui? Certo? Então, esses são os requisitos básicos que um DJ precisa ter se ele quiser utilizar discos de vinil e toca-discos. Um toca-disco, um mixer, um fone de ouvido, vinil, como vocês conheceram aqui, esses dois modelos bem básicos, tá? E se eu tivesse que indicar pra vocês começarem agora, por exemplo, ou um primeiro investimento, seria um fone de ouvido, porque isso é uma coisa que um DJ precisa pra ouvir música em qualquer equipamento ou em qualquer objeto. Então, esse aqui foi uma introduçãozinha do universo do DJ nos toca-discos. Eu vou ainda apresentar pra vocês um outro equipamento bem legal. Vamos nessa. Vamos conhecer agora as profissões e os lugares, né? As profissões ou os lugares onde os DJs podem trabalhar ou discotecar. Bom, agora que vocês já conhecem os equipamentos base que os DJs começaram a usar, né? O toca-disco lá, que a sua vovó já teve, o vinil também, que você com certeza já deve ter visto na sua casa, eu quero falar sobre as possibilidades da profissão. Tá, Miri, beleza, você falou tudo isso, mas aonde eu posso trabalhar? E o mais legal é exatamente isso, porque existem diversos espaços onde você pode trabalhar. Eu, por exemplo, comecei discotecando com um grupo de rap chamado De Quebrada, é um grupo da Zona Leste de São Paulo, e nós começamos a fazer nossos primeiros shows nos festivais. Todo mundo já ouviu falar sobre festival, né? Festival é aquele movimento que acontece de várias bandas se apresentando, vários DJs se apresentando no mesmo palco, e aí você tem aí um dia, né, um line-up inteiro de várias atrações. E foi assim que eu comecei. Eu me uni a quatro caras que também rimavam super bem, me tornei DJ desse grupo, a gente começou a divulgar pela internet, então olha, já fica a primeira dica, use o seu Facebook, use o seu Instagram, use a internet para divulgar o seu trabalho. E foi assim que as pessoas começaram a me conhecer. E aí a gente divulgou a nossa música, começamos a divulgar nossas músicas nas rádios, que também era um meio de comunicação muito usado, né? Até hoje é, mas antes a gente usava muito mais, porque a gente ainda não tinha tantas redes sociais como hoje, e aí a gente recebia os convites para fazer os nossos primeiros eventos, nossos primeiros shows. E conforme as pessoas iam nos assistindo, elas iam convidando a gente para fazer outros shows. E foi assim que a gente começou a ser remunerada. Na escotecagem também eu fui apresentando as minhas pesquisas musicais, fui montando as minhas primeiras playlists, os meus primeiros setlists e mixtapes, né? Quando um DJ grava um set completo, a gente chama isso de mixtape. E eu fui, comecei a gravar, eu gravava CDs de música, aonde eu dava de presente para as pessoas os meus primeiros CDs gravando os meus sets. E assim as pessoas poderiam me conhecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos na galeria, no centro de São Paulo, e lá tinha muitos lojistas. Então eu gravava alguns CDs, que hoje a gente poderia dizer que seria um pendrive? Pode ser? Gravava CDs e eu dava de presente para os lojistas, eu dava de presente para as pessoas para elas conhecerem o meu trabalho. Aí eu colocava meu telefone, colocava meu e-mail e assim eu fui mostrando quem era eu aí nessa filhinha do pão, né? Quem era eu mais uma nessa profissão de DJ. E foi assim que as pessoas foram me conhecendo e me contratando. E nessa brincadeira eu já tive a oportunidade de tocar na Argentina, por exemplo, fiz um campeonato, toquei num campeonato de dança lá e foi muito legal. Foi uma experiência muito positiva, que as pessoas me conheceram através da internet. Tenho muitos clientes com restaurantes e bares. Então se você mora num bairro que tem diversos bares, lojas, você pode oferecer o seu trabalho de DJ, porque as pessoas sempre querem ouvir música. Já imaginou? Um domingo à tarde, naquele restaurante próximo da sua casa, todo mundo almoçando e você fazendo uma discotecagem. Tem os bailes também à noite, né? Se você for de maior aí, que você pode apresentar o seu trabalho, que as pessoas gostam de curtir de sexta, sábado, domingo. Ou seja, existem muitos espaços que a gente chama de corporativo, são os eventos onde você trabalha com empresas, bares, restaurantes. E tem os festivais e as baladas, que são esses eventos mais abertos, onde você pode fazer de dois a três shows por noite. Então existem muitas possibilidades. Um outro caminho também que a discotecagem pode te levar, conforme você vai conhecendo muita música, você também pode se tornar um produtor musical, que é aquela pessoa que começa a fazer a sua própria música. Então, ó, primeiro você começa tocando música de diversos artistas. Você chega num nível musical tão bom que você começa a aprender a produzir a sua própria música. E aí você se torna um DJ produtor, que também é uma outra possibilidade dentro da profissão. E aí você começa a tocar as suas músicas com participação de diversos artistas. Esse é um caminho que o funk e o hip hop usa muito, né? A gente ouve aí falar sobre vários DJs de funk que produzem músicas que vocês curtem dançar, que vocês curtem ouvir. E ele é uma pessoa que está produzindo a própria base dele. Então esse é um outro meio também onde vocês podem trabalhar com DJs e também se tornando produtores musicais. O caminho da música é muito grande. Você pode virar um técnico de áudio se você quiser, se você gosta da parte de montagem, de técnica, se você gosta de montar essa estrutura de equipamento que eu apresentei aqui pra vocês. Existem também outras partes da música que você também pode participar. Então, enfim, é um mercado infinito. São N possibilidades. E tudo isso pode começar a partir da descotecagem. Tudo isso pode começar a partir da música. Certo? Então agora eu vou apresentar pra vocês equipamentos mais modernos, né? Eu apresentei o tocar disco, vocês viram. É um equipamento que a gente começou a usar no início da carreira DJ e que ainda se usa muito hoje. Eu ainda toco com tocar disco, toco com vinil, toco também com computador. Existem outros recursos tecnológicos mais avançados que você já pode continuar tocando com tocar disco. Mas também existe um equipamento novo que se chama controladora. Além de ser barato, ele é um equipamento muito legal pra você começar a treinar na sua casa, pra você começar a levar pros restaurantes, pros festivais que você for tocar. E eu vou apresentar pra vocês ele agora, pra vocês depois darem uma pesquisada aí na internet e conhecerem. Eu super indico e é uma grande possibilidade pra vocês começarem. Ok? Vamos conhecer a controladora? Bom, agora eu quero apresentar pra vocês um segundo equipamento que já é mais moderno, que vocês já vão estar mais habituados a enxergar, que são as controladoras. Esse equipamento aqui, se você for prestar atenção no tocar disco, você vai ver que ele é quase que uma reprodução do tocar disco. Olha só, aqui é como se fosse um tocar disco, aqui é como se fosse um mixer e aqui é como se fosse outro tocar disco. Então, vocês vão perceber que tudo que tá relacionado a DJ sempre vai trabalhar com dois lados, pra você ter músicas, opções de soltar música, uma na sequência da outra e sempre um controlador de áudio pra que você possa liberar a música. Tudo bem? Então, o legal da controladora é que ela é bem mais levinha. Olha só, né? Então, é muito mais leve. Em questão de preço no mercado, também ela é bem mais barata. Você consegue fazer um investimento de um fone de ouvido mais uma controladora, investindo aí mil, mil e quinhentos reais. Se a gente for comparar com o tocar disco, é um preço que dá pra começar aí na profissão de DJ. Tudo bem? Eu vou apresentar pra vocês pequenas coisinhas legais da controladora pra vocês conhecerem. A primeira coisa é, claro, a música. Só que aqui, o único elemento que eu não estou apresentando pra vocês é o computador, que está aqui do meu ladinho, mas o foco nosso aqui é no equipamento. Computador você pode usar qualquer modelo. Tudo bem? Ó, vamos ouvir? Eu tô soltando música desse lado. A diferença é que o toca disco não gira. Tudo bem? E também tem desse lado aqui, ó. Que é a mesma coisa. Certo? Então, ó. Só que você vai continuar usando um fone, pra você poder fazer as transições de música. Tudo bem? Na controladora, a gente também consegue fazer controle de médio, grave e agudo. A gente consegue fazer um controle de master. Aqui, diferente do mixer, a entrada pra você poder colocar as suas caixas é uma única entrada e um cabo USB pra conectar no seu computador. Então, ele é bem mais simples, pode acreditar, bem mais levinho. E aqui, a gente tem a opção de ter efeitos também. Vou apresentar um efeito pra vocês. Olha que legal. A gente consegue fazer isso na música, tocando. Olha isso. Então, enquanto você tá discotecando, você consegue brincar com vários efeitos. Tudo bem? As controladoras são super acessíveis de você encontrar no Mercado Livre, você pode encontrar também na Santa Efigênia, você pode encontrar em alguns espaços, mas na internet você vai ter várias opções que você pode utilizar e aí você pode já começar treinando na sua casa, tocando em restaurantes, tocando em bares, tocando em festivais, com uma controladora e um fone de ouvido e um computador, pode ser um computador simples, não tem problema. Você pode começar com o notebook que você tiver em casa. Esses programas, essas controladoras vêm com programas que são Virtual DJ, Record Box, Serato DJ, eu vou colocar aqui pra vocês depois pesquisarem na internet, né? E vocês já podem começar brincando em casa. Esse foi um pouquinho dos equipamentos e da estrutura que você pode utilizar. Beleza? É isso. Bom, esse foi um micro universo do DJ que vocês conheceram hoje. Tudo bem? O que eu quis trazer aqui pra vocês foi aonde começou a carreira de DJ, quais foram os primeiros equipamentos que representaram, que foram os toca-dicos e o mixer. E aí a gente fechou aqui com a controladora, mostrando que existem equipamentos hoje modernos e acessíveis que vocês podem investir pra começar a carreira de vocês. Falamos também sobre a profissão, como vocês podem trabalhar e como vocês podem começar a divulgar o seu trabalho. E também falamos sobre o que é o DJ. Então a gente passou aí por quatro passos da música e desse universo incrível que vocês podem começar a conhecer. Tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Me sigam nas redes sociais de Jamie Alves e todas podem mixar pra saber mais sobre oficinas, projetos. Tem bastante conteúdo legal lá que vocês também podem conhecer. E obrigada por esse momento aqui comigo. Valeu e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí